Você vai conhecer agora uma história interessantíssima. Com exclusividade aqui no Olhar de Repórter, a história do subprefeito que sumiu, desapareceu. Subprefeitura de Pirituba está acéfala, está sem um comando. A reportagem é de Fábio Berit. São Paulo tem 32 subprefeituras responsáveis pela zeladoria da cidade e qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa pela internet para conferir como elas estão trabalhando. Fomos checar a agenda do subprefeito de Pirituba. Podemos constatar que Ronaldo Ligieri assumiu o cargo no dia 3 de maio, uma terça-feira. Os dias com compromissos aparecem em azul no calendário. Dá para ver que isso só acontece nos quatro primeiros dias do mês. Clicamos no dia 6, uma sexta-feira, que é a última data com agenda. Depois disso, os dias aparecem em preto. Isso é, sem agenda de trabalho. Mas será que é isso mesmo que acontece lá? Fomos procurados por um funcionário que trabalha na subprefeitura. Ele não quis se identificar e afirmou que a situação é crítica. Olá pessoal do Olhar de Repórter, tudo bem com vocês? Funcionário público concursado. Estou trabalhando há mais de três anos na subprefeitura de Pirituba. Estou inconformado em falar para vocês a forma sustentável que está de trabalhar lá na subprefeitura. O atual subprefeito e o chefe de gabinete vão na subprefeitura duas, no máximo três vezes por semana. Ficam meia hora, uma hora no máximo. Só assinam alguma papelada, deixam os pedidos de relatoria para lá, não dão andamento. Aí as coisas vão se acumulando. Então está uma bagunça lá, todo o território. E está bem difícil de trabalhar lá. Fomos para Pirituba numa quinta-feira pela manhã. E sem me identificar como repórter e agindo como cidadão, perguntei pelo subprefeito. Ronaldo Ligieri não estava lá. Recebemos outras reclamações sobre o subprefeito. Por WhatsApp, a primeira mensagem fala em caos na subprefeitura. Essa outra afirma que ninguém consegue falar com o subprefeito. Voltamos a procurá-lo na sexta pela manhã. E mais uma vez ele não estava. Retornamos à tarde. Só que dessa vez com a câmera ligada. Nada do subprefeito. Quem responde pela subprefeitura na ausência frequente, comum e denunciada por pelo menos cinco funcionários aqui do subprefeito? Não vou responder essa pergunta, porque não sou responsável pelo setor. Quem está respondendo pela subprefeitura nesse momento? Só aguardar o momento. Obrigado. Sentamos e esperamos. Um assessor se aproxima. Ele pediu para não ser gravado. E por isso, não vamos identificá-lo. Ele pede para aguardarmos, afirmando que iria localizar o subprefeito. Na nossa terceira visita, mais uma vez, não conseguimos falar com o subprefeito. E ficamos 40 minutos esperando por uma resposta. Assessores agitados tentando localizá-lo. E não foi possível. O desempenho do subprefeito Ronaldo Ligieri chama a atenção. A quantidade de reclamações sobre zeladoria que não são resolvidas é usada para medir o desempenho de cada uma das subprefeituras. Quanto maior o número de pedidos em aberto, pior o desempenho da subprefeitura. Conseguimos com exclusividade os dados que mostram que a sub de Pirituba lidera com folga o ranking de pedidos em abertos no mês de setembro. São 1.297 não atendidos, contra 532 da subfreguesia Brasilândia e apenas 37 da subperus, ambas vizinhas de Pirituba. Ronaldo Ligieri foi indicado ao cargo pelo vereador Marlon Luz. Ligieri também é suplente de Marlon na Câmara. Marlon tentou, mas não se elegeu deputado federal na eleição deste ano. Se isso tivesse acontecido, Ronaldo Ligieri se tornaria no ano que vem um dos 55 vereadores de saúde.